Olá pessoal, seja todos bem-vindo aqui ao canal Fuxico Brasil. Boa noite pessoal, boa noite para vocês aí. Chegou no canal, deixa o like aí. Olha só pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem o site que saiu para vocês consultar o vazamento do Auxílio Brasil, tá? Para vocês saberem se vocês vão ter direito a receber os 15 mil reais. Esse site aqui pessoal é do sigilo, certo? O sigilo.org.br. Vou trazer essas informações para vocês. Presta bem atenção como é que vocês vão fazer, tá bom? E aí eu peço para você compartilhar essa live, botar nos seus grupos, botar nos seus stories, chama outras pessoas para cá. Eu vou dar aqui 30 segundos para você compartilhar antes de eu começar, porque você não vai perder nada, tá bom? Vai, aproveita agora, compartilha agora e vai deixando o like aí no canal. Fico muito agradecido com a presença de todos vocês. Presta muita atenção como é que vai funcionar a liberação desse empréstimo, desse sigilo, né? O sigilo do vazamento do auxílio dos dados, né? Do Auxílio Brasil. Cada caso é um caso, a gente sabe, né? Vamos explicar para vocês como é que você vai consultar. Lembrando que essa consulta é apenas uma consulta de dados vazados, do sigilo, tá pessoal? Aí pode ser que você vai encontrar de tudo. Vamos lá, olha só, o sigilo. Vazamento de dados do Auxílio Brasil, certo? Quem de vocês queria que estivesse na lista? Alguém aqui, tem alguém aqui que queria que você estivesse na lista para receber esses dados vazados? Pois é pessoal, muita gente está naquela expectativa de um nome ter sido os dados vazados. Eu acredito eu que a maioria de vocês querem que o seu nome esteja na lista. Eu vou explicar para vocês como é o passo a passo, como é que vocês vão ter que fazer. Antes de eu mostrar aqui o link, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Preste atenção no seguinte, o vazamento dos dados do Auxílio Brasil pode, você pode ter direito a 15 mil reais. Isso mesmo, você pode ter direito a 15 mil reais. Quem recebeu o Auxílio Brasil pode ter tido dados vazados pelo governo federal em 2022. O caso, a Justiça de São Paulo determinou que a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal, a Dataprev e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, paguem e indenização de até 15 mil aos beneficiários do programa. Auxílio Brasil que tiveram seus dados vazados em 2022. A ação judicial foi movida pelo Instituto, sigilo, Instituto e Defesa da Proteção de Dados Pessoais, cúmplice, ou seja, segurança e informações como uma manifestação favorável ao Ministério Público Federal. Para o MP, o Ministério Público Federal, o fato de o vazamento ocorrer em empresas e órgãos públicos, toma o caso ainda mais grave. Só para vocês terem ideia, dados que podem ter sido vazados, endereço completo, número do celular, data de nascimento, valor do benefício recebido, número do NIS, número de identificação social, o número do card do SUS, o vazamento de dados pode ter sido usado para a venda de serviços e produtos financeiros, como crédito consignado, 15 mil reais, a justiça determinou. Ou seja, a justiça colocou 15 mil, a justiça determinou que a Caixa, o Governo Federal e a Dataprev e a NPD idenize cada vítima no valor de 15 mil. O que aconteceu? O Governo Federal e a Caixa vazaram os dados de quase 4 milhões de pessoas que recebiam o Auxílio Brasil. E quanto custa, César? Você não paga nada para fazer parte da ação. Em caso da vistoria, uma porcentagem da sua idenização é usada para pagar honorários, que qualquer cobrança feita para entrar no site não vem em Instituto do Sigilo ou de qualquer seus dados. Por exemplo, para vocês conferirem isso aqui, está vendo esse nome aí, pessoal? Conferir se eu tenho o direito. Confira se eu tenho o direito. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma página e nessa página você vai botar os seus dados pessoais. Eu vou já abrir ela para vocês verem, tá bom? E eu vou deixar o link na descrição já já, explicar para vocês como é que vai funcionar. Pergunta e resposta. Muita gente está querendo saber. Vamos logo falar pergunta e resposta antes de eu abrir, que é para explicar na prática, tá, pessoal? Enquanto o YouTube manda as notificações, chega mais pessoas para cá. Pergunta e resposta. O que é a ação do Auxílio Brasil? É uma ação cível pública ajuizada na Justiça Federal de São Paulo pelo Instituto Sigilo, em decorrência dos dados morais sofridos pelos titulares de dados beneficiários do Auxílio Brasil em 2022. Os dados foram causados pelos vazamentos de dados pessoais feitos no governo federal e a União. Com o auxílio da Caixa Econômica Federal, da Dataprev e da Omissão Institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Instituto Sigilo pediu à Justiça a condenação dos quatro réis para corrigir os seus processos de cumprir a si e os sistemas informatizados e a reparar os dados morais, ou seja, oridos, né, desse vazamento de dados que permitiu o acesso indevido de empresas financeiras e correspondente bancário para o verderem, né, ou venderem empréstimo consignado, descontado em folha do pagamento e fazer campanha ao ex-presidente Jair Bolsonaro na época. O Ministério Público Federal foi, cautou o Instituto Sigilo nessa ação. Atualmente, qual é a situação da ação? A ação foi julgada parcialmente, procedente, em primeira instância e dentre outros pedidos. Condenou ao réu um pagamento de até 15 mil reais cada pessoa que tiveram seus dados vazados. No caso, mais de 40 milhões de pessoas do Fundo de Direito Difuso sobre a responsabilidade do Ministério Público Federal. O que é esse formulário do site? Por que preciso responder a ele? Bom, em uma forma de você saber se é uma das pessoas que teve os seus dados vazados, é importante, é, portanto, ter direito ou não, eventualmente, receber o futuro após o trâmite em julgado a ação indenizatória por danos morais. Posso consultar o processo na internet, qual é o número do processo, o número do processo é esse aqui, tá? Até que o número do processo, o processo público, pode ser consultado através do site da Justiça Federal, tá? E o número do processo é esse que vocês estão vendo aí, 50.028.572.20.2022.4.03.6100. Esse é o número do processo, você pode consultar nesse site aí, tá? E é certo que receberei algum valor? Isso, pessoal, é o seguinte, não é possível dizer se isso é o processo que está em andamento, ou seja, a parte dessas pode recorrer ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ou seja, e depois disso, ainda poderá haver mais duas instâncias para as partes recorrerem. Porém, o preenchimento previsto do cadastro nesse site vai acelerar a facilidade e bastante recebimento das informações sobre o recebimento, sobre o caso do recebimento dos valores que futuramente venha a se tornar definitivo. Ou seja, como vou receber a idealização por depósito na minha conta bancária? Se caso for bem sucedido e você tiver direito ou garantimos que receberá a idealização que fique indicida por todas as partes. E, logicamente, logística, por isso, será explicada a todos nesse processo de associação. O que vai acontecer? O que é sigilo? O que é o Instituto Sigilo? O sigilo é uma associação cível, é um instituto criado na forma de lei que busca proteger os dados, os direitos dos institutos dados, que somos todos os dos segurudos. A Lei Geral de Proteção de Dados e nossos dados pessoais, como o nome, CPF e RG, tem valor econômico e permanece apenas nos mesmos e não podendo ser usado por terceiros, sem nossas autorizações prévias e expressas, somente para a finalidade de nós, autoridade. Caso os direitos dos titulares seja, o Instituto tem o poder de entrar com medida contra ações judiciais, o que pode acontecer e foi o que aconteceu. Bom, eu não vou explicar isso aqui todo, eu vou explicar para vocês agora como é que você entra. O número é muito grande, se você quiser acompanhar toda essa matéria, o link está debaixo aqui ou está no grupo do WhatsApp. Você pode entrar no grupo do WhatsApp, você vai ver lá que eu já postei lá, tá bom, pessoal? Bom, como é que eu faço, César? Quando você abrir essa página aqui, o vazamento que vocês estão vendo, aí você bota bem aqui e vai ter o nome. Conferir dados, tá vendo aí? Conferir seus dados. O que você vai fazer? Você clica nele, ele vai abrir uma tela. Essa tela, ele abre assim, ó, sigilo, caso, auxílio Brasil. E aqui você vai colocar o seu nome completo, e-mail, CPF, telefone, confirma e dá o OK. E aí ele vai dizer lá se você teve alguns dados vazados com o seu CPF e entre outros, tá bom, pessoal? Se você quiser saber detalhe, mais informação, clique nesse quadradinho que está aparecendo no meio da sua tela e deixa o like assim que chegar lá, que aí eu vou explicar para vocês mais detalhado, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Clique nesse quadradinho que você vai ver mais detalhamento como é que vai ser. Valeu, galera.